O El Gato era o que eu mais via jogando E você começou a jogar Free Fire por quê? Ah, porque, tipo, eu via, eu via vários, tá ligado, eu via, tipo, o El Gato O El Gato era o que eu mais via jogando E daí, tipo, ele que me incentivou a jogar, tá ligado? Caralho, El Gato Eu via ele jogando e... Qual a chance de nós ir lá na Los Grandes, quer ir? Eu quer Vamos lá, vou levar você lá, pode? Uhum Eu ia ir lá, só que muito longe, né? Eu vou mandar mensagem, eu vou levar você, fechou? Pode ir para Pode ir para, então, levaram o cabelo Lá no Los Grandes Los Grandes Ah, Los Grandes, caralho Vou mandar mensagem para o El Gato, essa semana nós irmos lá Oh, Tânio, peguei cabelinha Mano, esse cachorro nunca mordeu alguém, não? Mano, o cachorro é forte, cara Olha ele, com o toquinho de gente O que que é aqui, meu irmão? Aqui é o estúdio O que que você faz no estúdio? Ah, grava aquelas músicas boladas, né? Tem alguma música vindo aí? Bola Novidade, senhor Novidade Por que que você não faz uma de Ferfari? Eu já fiz, você não viu, não? Eu não vi Com a Alok? Você fez você, Alok? Aham Tá hypada já? Mano, eu tô por fora E foi cinco semanas, já tá com sete milhões Caralho, meu irmão Tô ruim É na moral Pego todo o lute do seu quintal Quando eu passo o velas, pega pau Tô te avisando de calça angelical É isso aí, vou dar uma olhadinha Tô por fora do lado dessa música E aí? O que que falta pra você? Uma cadeira, né? É Vamos pegar uma lá em casa hoje? Seu pai vai pegar? O que você acha? Eu vou também E aí? Eu tenho uma lá? Tenho Tenho Puxa, nós vai lá, filho Tem uma cadeira lá, galera DxR, você manda pra nós Nós vai, filho Pra você jogar um jogo aí, né? Nossa, você tá confortável, imagina Você tá jogando na cadeira de... Tipo de bar, mano De madeirinha De madeirinha Não usou a coluna, não, pá? Não, gente Toda vez que eu tô jogando ali Dá um desconforto Não, relaxa Vamos pegar uma pra você aí Hoje? Se quiser pegar hoje Vamos lá E a única coisa também que falta Que nem que você falou, pai Eu fazia live É a câmera, mano Então é isso Vamos ver aqui O que que a Baianinha fala aqui Que precisa que ela que joga estrangeira E aí E aí